Bom mano, simplesmente no vídeo de hoje, a gente vai tá realizando algumas trocas, e essas trocas eu vou tá fazendo no meu servidor do Discord, que inclusive o link tá na descrição pra vocês, vou mostrar algumas das troquinhas que a gente fizer, e claro mano, eu também vou tá aceitando doação né, porque eu não sou bobo nem nada, mas aqui no começo do vídeo, antes mesmo de realizar as trocas, já queria agradecer o apoio de vocês, velho, muito obrigado por sempre tá apoiando os vídeos, por estarem presentes aí, inclusive se você é novo, se inscreve aí velho, são vídeos todos os dias, 3 vídeos por dia né, pra você não perder nenhum, e é nóis velho, só bora que a gente vai começar a encher o servidor, e fazer aquelas troquinhas, bom velho, então estamos aqui na primeira troca cara, e tipo assim, ele tem muito chard aleatório pelo jeito, ele disse que ele não queria nada em troca galera, é sério mano, ele queria me doar isso daí tudo, só que velho, eu vou colocar pelo menos alguns boostzinhos pra ajudar ele né mano, pelo menos um pouco, já que ele vai tá tipo me ajudando muito assim, porque não custa nada né, eu dar alguns itenzinhos pra ele aqui também né, velho, de graça aqui, o cara queria me dar esses chard tudo galera, que vai ajudar tipo muito mano, e cara ele não queria nem isso daqui que eu dei mano, tipo ele queria realmente fosse de graça, inclusive velho, um salvezão pro Maria Black Shark tá, mano obrigado de verdade cara, tipo ele ajudou muita gente galera, inclusive a gente tá com 68 chards de lizard agora, então muito obrigado galera, agradece ele aí também nos comentários, que logo logo vai ter um vídeo aí bem diferente pra vocês mano, usando chards aleatórios, e vocês estão ligados aqui que a gente vai tá em busca né, ó o Baconzão aqui, ele pediu 10 chards do último mundo por algumas frutas divinas, ó 5 frutas divinas mano, cara isso aqui vai ajudar muito a gente velho, você é louco, eu vou colocar aqui tipo 27 chards de flame só pra dar uma ajudinha também, porque isso daqui é lucro demais né, inclusive um salvezão pro Sol Galeu, obrigado de verdade, mano eu perguntei aqui se esse cara ele vai parar de jogar, porque tipo ele quer me doar 100 frutas divinas, aí ele falou, é que agora eu tô muito focado nos estúdios, tô jogando outros jogos fora do Roblox, aí vou dar uma parada, mas isso aí eu recupero, galera eu tô muito em choque velho, eu tô muito em choque, tô perguntando 300 mil vezes se ele tem certeza, já perguntei umas 10 vezes no Discord se ele tem certeza também, então Davi mano, um salvezão especial pra você velho, porque tipo assim, você vai tá ajudando demais a gente, então galera ó, se você puder comentar Davi humilde nos comentários cara, porque tipo, ele vai ajudar demais, e eu sei que muitas pessoas queriam tá me ajudando também, tanto que eu vou fazer alguns eventos aí, tá galera, ajudando uma galera também, então mano, tipo eu tô aceitando presentes pra poder doar presentes também depois, beleza? então véi, um salvezão de verdade muito obrigado, inclusive ó já deixa eu falar aqui com ele aqui do lado olha a skinzinha dele, mano nossa véi, não consigo mandar um coração no Roblox aqui, véi, vamos tirar print com ele, vou te desequipar os personagens tá maluco galera, esse pinguinzinho aqui ajudou muita gente e se preparem galera, que eu vou juntar os recursos aí, e vou tá fazendo uns eventos também no meu Discord, beleza? então se você não tá no meu Discord ainda entra aí na descrição, que vai ter lá uns eventos, a galera também ajuda tipo as run, às vezes, também saca? O cara me deixou até em choque mano, na moral, choque consigo nem escrever direito vocês tem noção galera, que o cara me doou 100 frutas divinas? E ele tá aqui coloquezinho dele, trajado que ele tá falando beleza, velho, eu tô trocando aqui 50 charges, né, de firetail, por 10 divinas o Eric, ele tava precisando, parece que desses charges, né, então brigadão Eric pela trade, velho vai tá me ajudando demais, estamos juntos, e lembrando galera, que eu que tô perguntando o que que a pessoa quer, tá ligado? Então tipo, eu acredito que algumas pessoas tão mais querendo ajudar mesmo, saca? Porque mano 10 divinas eu acho que vale mais que isso, né? Então, brigadão Eric, fica aqui meu salvezão especial. Bom galera, bora aqui pra próxima troca então, que ele pediu aqui, velho, 12 frutas mythicals, só que eu vou fazer uma surpresinha pra ele, mano eu vou oferecer aqui, ó, 7 secretas vamos ver o que que ele dá em troca dessas 7 secretas, né, ele disse que tem alguns charges, e galera, independente do que ele pôr aqui, eu vou aceitar de qualquer jeito, beleza? Só pra dar aquela ajudinha ele tava precisando de algumas mythicals, só que eu só tô com duas, né, então vou enviar duas frutas mythicals aqui pra ele e beleza, né, qualquer coisa ele só destransforma as secretas em mythical ele disse pra eu mandar trade de novo que ele tem mais alguns shardsinho, ó então, ó, mano, pela humildade e por ele realmente mandar até outra trade aqui pra dar mais alguns shards, botar mais duas frutinhas secretas, é nóis velho, já vou até aceitar aqui, vou colocar mais duas, vai galera, vamos completar ué, cadê minhas frutas secretas, mano? Sumiu! Tá, eu queria dar mais frutas secretas mas calma aí, ó, aí, colocar 5 cinquinho pra ele, mano, pronto, cinquinho pra ele ficar feliz aqui ele queria, mano, só me doar esses shards, tá ligado? só que, tipo, mandei mais uma cinquinha ou frutas secretas pra isso, pra que já ajude um pouco, e bora pra próxima trade, bom galera, então bora aqui pra próxima trade, que ele pediu luck normal, ele pediu uma só, só que eu vou mandar duas, se eu tiver como, peraí deixa eu fazer um negócio aqui, acabei de ver que aquelas não são pra trade, tá ligado? Deixa eu ver aqui, tá, mano eu realmente não tenho pra trade, deixa eu mandar um calma aí pra ele, aí, ó, beleza comprei aqui agora, aí agora deixa eu mandar trade, beleza, eu vou colocar duas luckzinha aqui, vamos ver o que que ele vai oferecer nisso, 17 shards de roll, mano, GG demais a gente realmente tá precisando de shards de roll, né, inclusive, vamos fazer um spin aqui no vídeo? Vai que vem alguma coisa, tá ligado? Bom, nunca se sabe, né, velho, então, quem não arrisca não petisca, shards reroll, e bora ver o que que a gente vai tá ganhando aqui, velho, exatamente galera, sorcerer 1, uhul nossa, que jogo bom, velho, vou até tentar mais uma vez, ó, nossa mano, draconic nada, genius 2, beleza, vamos ver se tem mais alguma trade, porque tá meio tarde, tá ligado? Então não tem muita pessoa online assim, mas vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa tá, galera, simplesmente ele pediu de 20 a 25 frutas secretas então eu vou colocar 22, e ele disse que tem alguns shards aleatórios aí, e vocês sabem, né, galera, shards aleatório a gente precisa pra tentar pegar time lord, então com certeza eu vou tá aceitando essa troca, até com isso daqui eu vou aceitar sim mano, já é top, olha, colocou mais Z9 de slime ali, então só vai e é isso, mano, GG, conseguimos mais alguns shards aí, bom galera bora aqui então pra próxima trade, velho, e cara, eu vou fazer uma surpresa pra essa pessoa, o que a pessoa não sabe, é que simplesmente eu vou oferecer duas frutas divinas por 5 secretas, mano, é uma doação, espero que ele goste aí, né, ele achou que tipo, eu ia trocar por fruta mythical, galera que aí a gente fez uma surpresinha aqui agora, ah galera, inclusive eu preciso mandar um salvezão especial pro barion, tá, é o gambier 2, porque esse cara, mano, ele já me ajudou demais, não é só essa vez que ele tá querendo me ajudar, eu perguntei se tinha alguma coisa que ele queria em troca ou algo que eu poderia ajudar ele, e ele disse que não quer nada, velho, que ele tá de boa então, velho, muito obrigado, um salvezão especial pra você no vídeo, velho, você sabe que você me ajuda demais, tamo junto velho, obrigado mesmo, e eu aceito essas ajudas, galera, porque depois eu consigo ajudar também, eu tô pensando até em fazer uns eventos depois, tá ligado quem sabe aí, um vídeo tipo, quem acertar tal pergunta, ganha fruta divina nossa, ia ser muito legal, né, velho o que vocês acham? Então, bora lá, velho pra mais uma tradezinha, ele pediu aqui 2 super damage e 2 super yen, e eu vou tá trocando aqui, Dércio, mano, brigadão velho, tamo junto demais ele estava precisando dos boosts, né, então já toma aquela troquinha, e é nóis velho, tô feliz, mano, com o resultado dessas trades, eu realmente não esperava, galera, realmente que eu ia ser presenteado desse jeito, que é meio em choque, né, mas eu fico feliz com isso, porque eu sendo ajudado consigo ajudar mais gente, então, eu só tenho a agradecer a vocês, velho, porque o carinho é imenso eu sei que muita gente queria ajudar também inclusive mandou mensagem no Discord galera, desculpa se por algum momento eu não consegui responder ou algo do tipo é porque, tipo, fica bem fludado, vocês imaginam, né, aí acaba que não dá pra responder todo mundo, mas saibam que eu sempre leio assim, os comentários também, e eu sei que vocês querem ajudar, então, tamo junto demais, um beijão pra vocês, e cara, eu acho que por agora acabou, tá, galera tá meio tarde agora, eu acho que o pessoal foi dormir, sei lá, é porque é dia de semana, né, então, tipo, talvez o pessoal já tenha que ter ido dormir e tal, né por causa que tem escola ou trabalha mas, cara, vamos fazer o seguinte, já vamos inaugurar aqui algum shardzinho, velho vai ser de Slayer Arm, cara vai ser de lá mesmo, então eu vou fazer o seguinte, vou fazer um Multi Open aqui, ó veio o lendário, nossa, veio o Mythical Shine, galera porque eu acho que tava tudo no alto céu, pior que nem tava, ó mas o amigo aqui pediu print então já tira aquela printzona e agora o que eu vou fazer é o seguinte, mano eu vou alocar esse daqui e vou usar os outros de feed, a gente só vai precisar de um lendário, né, então tamo junto demais, mano, valeu pela trade então bora vir aqui agora quem sabe hoje a gente não pega o nosso Time Lord e galera, esse vídeo aqui vai ser um aquecimento pra um outro que eu vou fazer que, velho, vai ser simplesmente, gente mil shards que eu vou girar, cara isso é muita coisa, né então realmente pode ser que venha aí uma passiva secreta, né alguma coisa boa não faço a mínima ideia porém, mano, meu maior medo é eu pegar, tipo as passivas secretas porém, não ser a passiva secreta que a gente precisa que no caso é a Time Lord porque tem chance, né, galera tem outras duas passivas secretas aqui que pode ser que venha também é a mesma chance mas tomara, mano vamos torcer pra vir o Time Lord eu confio, não sei vocês mas que vai dar agonia, né, mano ver tanto de passiva passando e não parando na passiva que a gente quer vai ser muita tentativa olha só lá embaixo, galera passiva secreta, ó tá ameaçando a Vim, né a gente sabe que ela só ameaça mesmo, né porque Vim mesmo que é bom não vem não, tá ligado aí, ó, Strong 2 agora ó, o Lucky 3 mano, Lucky 3, por favor, véi não, não veio nossa, galera, é pior que a gente precisa de Lucky 3, véi ó, o Time Lord mano passou raspando no negócio, véi na moral cara, o jogo tá troll, véi o jogo tá troll tá passando raspando no Lucky 3 tá passando raspando no Time Lord também, né mas é, galera eu vou ter que lidar com isso aí, véi tem que ter muito psicológico, né pra ver as passivas que a gente quer passando assim e não Vim e acontece demais, né é, galera é bom que isso aqui é um treino, véi treino de ansiedade ó, vai vir Tine agora pior que Tine a chance, ó 1.6%, véi é, não tá nem perto de uma passiva secreta ainda, né mas tudo bem 2 Solid Gold passando é, Solid Gold em comum eu não quero não, véi obrigado Lucky 2 nossa, podia ser mais 1, né o Lucky 3 agora ó, o Lucky 3 ó, o Lucky 3 não muito trollzinho, né, cara é muito troll ah, véi aqui eu já desisti já a gente tem mais 4 Shards desse mundo então acho que se for pra vir não vai ser agora, né ou será que vai nunca se sabe e deram não quero, obrigado ó, passiva secreta Solid Gold nossa, ficou no Solid Gold, véi mano, conseguiu um Solid Gold aqui no nosso comunzinho, cara e na verdade não é nem comum, né lendário mas ó, Tine o Zoom e vamos ver a próxima passiva e vai vir Tática 1 beleza mas gente, ó deixar um salvezão aqui de novo, tá pra galera que fez trade aí brigadão demais, cara me ajudaram muito aí então só felicidade, manos e aguardem os próximos vídeos que a gente vai atrás dessa passivinha Time Lord com muitas e muitas tentativas e ainda assim tem chance de não vir, né galera porque é uma passiva secreta é uma passiva que a chance é muito baixa e com porcentagem vocês estão ligados que o negócio é difícil inclusive vamos fazer um spinzão aqui, cara que vai ser o saideiro, tá vai ser o saideiro aqui no Gilga, mano Token Reroll que é o último que a gente tem e o único que vai vir exatamente Collector 2 é, já vi que vai ser difícil pegar uma passiva nele mas lembrando são 3 vídeos todos os dias então se quiser se inscrever tamo junto um beijão um forte abraço e tchau